Legal uma sala, salve salve, tudo certo com vocês? Isso aí, vamos lá. Bom, agora vamos fazer como sempre uma prestação de contas, um resumo do mês de agosto para que vocês que acompanham o nosso trabalho possam saber um pouquinho mais do que aconteceu no mês de agosto, em todo o nosso trabalho efetivo aqui, dia a dia, na Câmara Municipal de Cascavel a favor, de quem merece, são vocês. Matrículas polêmicas. No dia 2 de agosto, os vereadores aprovaram por unanimidade o requerimento 324 de 2017 de autoria deste vereador, questionando a Secretaria acerca de ações movida pela pasta para suspender liminares nos semeis e nas escolas municipais. Na comissão, ao qual eu faço parte como presidente na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o assunto merece uma grande atenção, que é o PPA, pois com a aprovação do Plano Plurianual, o direcionamento dos trabalhos nos próximos quatro anos de cascavel deverão seguir as diretrizes aprovadas nele. Tivemos também, é claro, uma discussão enorme na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do REFIC. A comissão protocolou emendas e votou favorável a este projeto que contribui para aqueles que, por diversos motivos, estão em débito com os tributos municipais. Houve aprovação, por unanimidade desta comissão, da doação de dois terrenos, um deles do Ministério Público e outro da Polícia Federal, ao entendimento desta Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a importância e a ampliação do espaço físico desses órgãos públicos. Vamos falar agora de cultura e desporto. No dia 16, a comissão realizou uma audiência pública com o intuito de viabilizar a elaboração de um calendário esportivo municipal. A Comissão de Cultura e Desporto também visitou a estrutura esportiva de Toledo. Tivemos aí acompanhados pelos assessores, ainda o diretor da Secretaria de Esporte, Daniel Escalco. Visitamos aí a cidade vizinha de Toledo para conhecer toda a estrutura, da parte esportiva, a fim de propor projetos possíveis a Cascavel nos moldes também de Toledo. Tivemos o encerramento da CPI das Forças. No dia 22, finalizamos então o relatório final que foi protocolado na Câmara. Agora, esse relatório vai para a votação dos demais vereadores em sessão ordinária. Aprovado, segue para o Ministério Público. Falando na causa animal, que há muito tempo realmente está deixada de lado, nós estamos avançando. No dia 22, no plenário da Prefeitura Municipal, o prefeito assinou o projeto de lei que inclui a Secretaria do Meio Ambiente nas políticas públicas e cria rubrica específica aos cuidados dos animais. Este deverá ser votado no mês de setembro, também devem seguir para a votação neste mesmo mês. Outras duas leis que complementam a causa. Estamos trabalhando em várias causas e, é claro, não poderia ser diferente nas causas sociais. Estivemos no dia 17 visitando a instituição em companhia do Abutres Motoclube Regional do Oeste. Na ocasião, houve entrega de doações de alimentos à associação, oriundos de uma arrecadação de um show beneficente realizado por essa turma do bem. Parabéns a toda a equipe do Motoclube e Abutres. No dia 30, tive a honra e a satisfação de conhecer também as dependências do Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná. Instituição, com sede aqui em nosso município, que presta assistência a 25 cidades de nossa região. E falando em turma do bem, esta aí é uma equipe séria e que contribui muito com o social. Projetos. Também protocolamos alguns projetos de lei neste mês. Entre eles, as propostas de celebrarmos um dia do ano para as entidades. A POFILAB no dia 10 de outubro e o Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná no dia 8 de junho. Isso aí, galera. Tivemos vários projetos aprovados em prol população de Cascavel que merece total carinho e respeito. Também o projeto Patrulha Maria da Penha, de autoria do presidente dessa casa, Gugu Bueno. Bom, isso aí. Esse é um pouco do nosso trabalho que vocês puderam acompanhar. Divulguem para os amigos, compartilhem, acompanhem no Facebook, no Instagram, na fanpage. É isso aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Até o próximo. O próximo resumo do próximo mês com muito mais informação. Bye, bye. Fui. Tchau e até o próximo.